O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto de qual Teus alas temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para tudo sempre, ó Pai. Saúde para ter equilíbrio e assimilar minhas palavras. Luz para compreender, para ver com claridade o significado que falam. Que o Senhor Deus, meu Pai, vos conceda esta graça. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou. Mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha e, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificarem. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te! Sou Henri Cristo, filho do homem, somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu redoava dois mil anos, Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador, voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. Ensina a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando os ai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que eu escuto no meu Pai, que é em mim. Bem, meus filhos, estes tempos atrás, como ela disse, é uma pergunta comprida sobre astrologia. E, como se trata de um assunto que é tempo, vamos prodelando, e agora que estou realizando de uma ausência, então vamos a ele. Primeiro, no que consiste a astrologia? Por que existe a astrologia ocidental e a asiática? Por que? Se o universo é um só, se o cosmos é um só, se o sistema planetário é um só, por que existem dois pesos e duas medidas, ou, então, dois parâmetros para medir as emanações cósmicas para povos diferentes? Então, primeiro, eu quero explicar, na minha ótica, na ótica metafísica que meu Pai me concedeu, o significado da astrologia. Claro que, reservando o direito de cada um pensar o que quiser, falar o que quiser, xingar ou não gostar, mas eu vou falar porque eu sei o que eu vi. que o meu Pai me mostrou. Quando o homem foi expulso do Éden, estou falando em linguagem metafísica, quem quiser compreender, compreenda que Deus vos inspire, que lhe restou tão somente interpretar os sinais do cosmos, os sinais do infinito, do eterno, que ele não pode ter um contato diretamente com o seu Criador, e ele teve que, sim, através dos sinais, se conduzir, interpretar a alteração climática, etc. E, resumindo, depois de longa meditação, longa reflexão, ele percebeu que certos tipos humanos são diferentes dos outros, que o comportamento psíquico de pessoas são diferentes, e chegou à conclusão, isso lá atrás, bem lá atrás, lembrai-vos que a astrologia veio antes de todas as ciências, e ela não é ciência. A astrologia é uma sabedoria metafísica. Dela nasceu a astronomia, que, sim, é ciência. Essa é a diferença. Vamos fazer bem a separação da astronomia, que é filha da astrologia, e da astrologia, que é a primeira forma, o primeiro ramo de conhecimento que o homem teve por inspiração de Deus, para se comunicar, para compreender. No decorrer do tempo, ele percebeu que a lua influencia a maré, o fluxo menstrual das mulheres, o nascimento das plantas e das crianças, e foi indo. Aí surgiram pesquisadores, no decorrer do tempo, no ocidente. E no oriente, na Ásia, então tem um orático chinês, que logo a seguir vou explicar, para compreender a diferença entre uma coisa e outra, que são, na verdade, a mesma coisa. Então, em resumo, lê mais um pouquinho dessa pergunta, para poder explicar melhor. Luciano Santana. Olá, tudo bem? Já que agora os programas passaram a ser temáticos, gostaria de sugerir que fizessem um programa sobre assuntos como signos, numerologia, astrologia, etc. Tenho muitas dúvidas. Sobre essa parte, e pessoalmente, para mim, é difícil acreditar nessas coisas. Pronto, então, é o que acontece. Compreendo ele também, que, olha bem, que ele falou, astrologia, numerologia, inclusive, eles sempre atrelam uma coisa à outra. E eu digo, deixando, não desprezando, mas deixando tudo isso de lado, e falo da cabala, da interpretação cabalística dos sinais de Deus, da interpretação cabalística das Sagradas Escrituras, que qualquer pessoa que lê as Sagradas Escrituras, e interpretá-la literalmente, sairá por aí cometendo delitos, estuprando, matando, porque não entendeu o que lá está escrito. Então, aí que se buscaram o Senhor Deus, o Criador Supremo, nele, a inspiração para compreender. Então, voltamos à astrologia. No caso do Ocidente, o zodíaco é composto por 12 signos, de áreas a peixes, no caso do áreas, dá para entender que os nativos de áreas, que são o começo do zodíaco, que arremessam-se contra os objetivos, sem medida de consequência, etc, etc. Muito bem, não vou falar sobre isso, só vou explicar, para fazer a comparação entre também, o zodíaco ocidental e o asiático, porque tem que ser explicado isto. Vejam bem, por que que no Ocidente, ares, toros, gêmeos, câncer, leão, virgem, líbrido, escorpião, sagitário, aquário, peixes. Na China, no chinês, não tem um papel, deixa eu mostrar para eles, só para fazer a comparação aqui, é, tão diferente, daí, rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cobra, galo, macaco, cão, e até porco, meus filhos, quer dizer, este horóscopo do, oriente, da Ásia. Então, só aí já dá para perceber, que a interpretação dos sinais do cosmos, dos sinais estrelares, varia de região para região. Existem as condições climáticas e cósmicas. Agora eu vou explicar, primeiro, e na medida que surgir alguma pergunta, também explicarei, vou explicar por que que você vê o jornal, tem pessoas, eu conheci pessoas, inclusive engenheiro, governador, uma vez eu falei com o governador de Goiás, eu estava lá no Rio de Janeiro, ele falou para mim, eu sou de signo de peixe, quer dizer, ele falou para mim, então, com uma convicção muito grande, ele era engenheiro. Por que que eles olham para o jornal, tem outro lá em Curitiba, um economista, eu sou de aquário, mas com aquele, com aquele ênfase, né, por que que eles olham no jornal, e tem lá os signos, e eles enquadram-se lá, ele é um jornal de manhã, e lá está escrito, signo de aquário. hoje é um dia perigoso, com um acidente e tal, e tal. Se ele se quadrunar do que está escrito ali, ele vai sofrer um acidente, entende? Então, aí está o detalhe, de que, eu sempre digo até hoje, um pensamento, um ato positivo, atenua e anula qualquer influência desfavorável, seja planetária, cósmica, desde que a pessoa concentra-se, pensa no artíssimo, que ele está acima, que é o supremo criador, que é o senhor de toda a constelação, de todos os planetas. Agora, mapa astral, ainda pouco, não dá para fazer mapa astral? Podem fazer. só que daí eu pergunto, como é que fica o astrólogo que faz mapa astral? Como é que ele vai enquadrar os novos planetas que estão surgindo, que nem foram descobertos ainda? Pergunto que eu não quero calar, entende? mapa astral, entendeu? Então, quero deixar claro que a sabedoria, a astrologia é uma sabedoria, um conhecimento metafísico, que não adianta tentar transformá-la em conhecimento acadêmico, sempre descerá à ladeira do charlatanismo, para entender a astrologia, a constelação, as influências planetárias, só com a ajuda do Altíssimo, entende? De novo, não adianta, e pode dizer, ah, não, mas eu estudei, eu estudei a cabalho, ajudei o horóscopo, existe até escola para isso, só que essas escolas sempre vão colidir com a astrologia, que é a filha rebelde da astrologia, mas vão sempre colidir com ela, que é uma ciência, que se pretende exata. Então, quer dizer, dois pesos e duas medidas, o que que tem, finalmente, o que que eu tenho a dizer? Que quem sabe que nasce em... Ah, e outra coisa, eu tenho que explicar por que que quem nasce em um sigma, sim, x, ele é assim, exatamente, quem nasce no signo de Águia, ele é assim, impetuoso, ele arremessa descontos dos objetivos, sem medir consequências, ele, enfim, ele é um... na maioria deles, tem uma propensão, a maioria que também tem os negativos, que andam de ré, né, tem os positivos, vão para frente, mas, geralmente, o ariano vai para frente, sem medir consequências, sem ver que atrás dele vem todos os odios. Agora, daí, por que que enquadra-se assim? Porque criou-se uma convenção cosmológica, uma massificação cosmológica, a mente do povo do ocidente, está toda atrelada a esse conceito. E daí, fatalmente, quem nasce naquele signo, tem aquelas características, assim como quem nasce na China, no signo da cobra, tem a característica que o símbolo indica. Quer dizer, então é uma situação, é uma concepção que é óbvio, que os céticos, os materialistas, os incrédulos, enfim, os cegos, para a metafísica, não vão entender, vão dar risadas até, mas tem sim, como eu já disse, vários engenheiros com quem falei, que até o ex-governador de Goiás, Irapuan Costa, não sei se ele ainda vive, ele me encontrou lá no Rio de Janeiro, falou alguma coisa com ele sobre isso. Quer dizer, e eu vi que era uma pessoa equilibrada, lúcida, uma pessoa que sabia o que estava falando. E assim por diante, eu citei o nome dele, para ver que até um engenheiro, ou uma pessoa estudada, que governou Goiás durante muito tempo, agora estou aqui no território do Distrito Federal, que outrora era de Goiás, então quer dizer o seguinte, que todo o segredo da astrologia, está na influência cósmica, contraída, no dia do nascimento, no dia que o feto aspira o primeiro austro de ar vivificante, o nascituro, naquele dia, ele sofre as influências dos astros do cosmos, só que ele poderia ter a conduta, o comportamento, igual a um que nascesse no signo de serpente na China, se ele tivesse nascido lá. Como ele nasceu aqui, aqui no ocidente, que todo mundo pensa dessa forma, todo mundo que, por exemplo, crê na astrologia, ou que sabe que a astrologia, aliás, não precisa nem crer, basta que alguém saiba que a astrologia existe, isso ninguém pode negar, é o mais antigo de todos os ramos de conhecimento, inclusive no passado, os reis, os nobres, não faziam nada de consultar o astrólogo, só que eles não sabiam, o que o astrólogo sabia, como é que ele sabia, aí tem um segredo, que o astrólogo, o estudioso do cosmos, o metafísico, ele não se baseia em número exatamente, porque é um conjunto de coisas que ele pega, que ele junta, para formar no final, um resultado psíquico, um laudo psíquico, do indivíduo que veio procurar ele, ou do indivíduo que nasceu naquele período, etc, etc, etc. Então é uma coisa bem profunda, se vê a pergunta, vou responder, mas... De numerologia. De numerologia, vai explicar então. Então queria que vocês todos soubessem, mas não esqueçam de uma coisa, que se existe, se existe horóscuos chinês, com tigre, galo, cobra, etc, e ocidental, então já por aí se pode questionar a ortodoxia de quem se guia tão somente pela... pelo rasgo, pela parte consciente... Ah, e outra coisa, locais que nascem, a influência do ambiente, tem uma infinidade de coisas que são um conjunto que formam o caráter, a personalidade, e que ditam a conduta de cada indivíduo. Isso é um resuméx, para quem quiser entender, aí se surgir pergunta, respondo, porque se não surgir pergunta, por mim, eu já estou satisfeito com as respostas que dei, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça bom proveito, vai lá. O Helder, gostaria que o Henrique comentasse sobre a crise mundial que se anuncia, sei que faz parte das complicações que estão por vir, mas ele poderia explicar mais. Isso é famas contar. Aliás, até ele fez essa pergunta, eu não quero ser profeta do óbvio, e nem sou, mas eu já anunciei dois mil anos atrás que isso ia acontecer, que isso ia ser assim, e as coisas que estão para vir, por enquanto, todo mundo está fazendo festa. Todo mundo que tem comida na mesa para comer, ou até para jogar fora, ou até para dar para os bichos, né? Todo mundo ignora os que têm o que comer, um bilhão de pessoas que estão passando fome. Veja, por enquanto, um bilhão. mas, com o decorrer do tempo, com as coisas que estão para vir aí, as coisas que irão acontecendo, conforme eu falei no início, eu sou obrigado, cada vez que falo em público, por ordem do Altíssimo, sou obrigado a repetir a minha declamação, minha, como é que é, a minha... Dissertação. Dissertação. De novo, meu pai disse que eu sou obrigado em qualquer lugar que me apresente em público. Então, porque é onde eu explico que as coisas que eu não sei do ano, estão se cumprindo agora. E para quem quiser entender, entender, né? Para completar, então, as coisas que estão para acontecer aí, e que estão em marcha, se eu fosse dissertar sobre elas, se eu fosse entrar em detalhes, todos, sem exceção, iam dizer, no momento não sabe, mas na hora que eu começar as falhas, mas é óbvio, isso é óbvio. Por exemplo, as drogas, como está o mundo? Como estão as famílias, recebendo a visita, sorrateira, do crack, das drogas. Como estão as famílias? Até que dia, que hora, que você pensa que isso não vai acontecer comigo? Até que dia, que hora, que você pensa que na tua casa não vai ter esse problema? Então, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero assustar ninguém, não quero deixar ninguém desesperado, mas só para ter uma ideia, não sei quantos milhões, deixa eu lembrar, parece que é 18 milhões, eu não sou muito de guardar número, de crianças, consideradas no estatuto, da criança, criança, que estão detidas já, retidas, detidas, privadas da liberdade por cometer delitos, pequenos delitos, tipo arrastão, tipo assalto, no sinaleiro, tipo jogar ácido no olho do motorista, essas coisinhas assim, essas bacatelas, né, jogar ácido no olho da pessoa, eu vi na internet, garotinho de 12 anos, vem lá com a flanelinha, bisnaguinho, você abre, ele pega para te abrir a janela, se tu abre, ele pega, guixa, um pouquinho de ácido, no teu olho, está obedecendo a alguém, eu vi, veio aqui, me mandaram aqui, eu estou avisando, mas são pequenas coisas, na ótica dos legisladores, por exemplo, porque vejo bem uma coisa, minhas filhas, eu ainda vi um psiquiatra forense, falando, na pátria, na TV Bandeira, explicando, que tem que ser uma mudança, feita uma mudança, reformulado o código, etc, porque esses menores, que estão cometendo esses delitos, eles cometem, porque eles têm certeza, da impunidade, e têm certeza, que quando completarem 18 anos, a ficha deles será zerada, isso está muito caduco, essa lei, esse psiquiatra forense, falou, eu concordo plenamente com ele, é, eu vi hoje, no jornal da Bandeira, que eu sou obrigado a assistir o noticiário, por mais nefastas que sejam as notícias, meu pai disse que eu sou obrigado a assistir, então, já que ele me fez essa pergunta, eu estou mostrando assim, apenas uma pinceladinha, os legisladores, me perdoem a sinceridade, viu, me perdoem, mas eles, em vez de legislar, estão pensando só no assunto particular dele, na vida particular deles, nos negócios deles, e eu nunca vou ser candidato a legislador, nunca vou ser candidato a nada, eu não estou falando isso, porque eu quero, não, um dia que alguém me vê, eu me candidato a alguma coisa, aí sim, podem dizer, que eu não sou quem eu digo que sou, ah, pode, então, porque eu vim com o mandato do pai, entenderam, meus filhos, o mandato do pai, está sendo elaborado um plebiscito, onde o povo brasileiro poderá soberanamente, perguntar, dizer, se quero ou não me ouvir durante três horas, sem interrupção, só sendo questionado por jornalista, será um encontro oficial, com o povo brasileiro, e é onde todo mundo pode saber, de antemão já digo, que não vou ser candidato a nada, já vim com o mandato do pai, nem que supliquem, de joelho, para eu me candidato a algo, que eu não posso, porque eu obedeço ao meu pai, e eu vim com o mandato do pai, então, o que eu posso, isso sim, quando eu puder falar, durante três horas, em rede nacional, sem ser interrompido, é apresentar as falhas, as soluções, para que os legisladores, se quiserem me ouvir e levar a sério, coloquem em prática, que tem leis que são obsoletas, leis que não servem nem para papel higiênico, hoje em dia tem umas leis aí, que inclusive, todo mundo dá risada delas, entende? Então, está na hora de, quem quiser, melhorar um pouquinho, trate de começar uma nova vida, qual é o imbecilo, qual é o estúpido, qual é o idiota, que não sabe, é o idiota, que não sabe, que é o menor, que tem certeza, que não vai ser impunido, ser punido pelo delito, qual é o idiota, que não sabe, que daí ele faz a coisa, tranquilamente, qual é o idiota, que não sabe, que os adultos usam, ou desinformaram, que os adultos usam, o pobre menor, para cometer seus delitos, vai que meditar, meus filhos, meditem, meditem, eu não quero mais responder, sobre esse assunto, já falei até demais, por um momento, entende? Porque eu falo aqui, por um número, cheio de pessoas, aí depois, eu não pude falar ao vivo, para todos, porque a conversa, que sai daqui, que eu falo para vós, que vós levais, a outra pessoa, já nunca vai completa, exceto, se mandar eles assistirem, no dia seguinte, na Justine TV, ou no YouTube, onde é postado, o programa depois, mas geralmente, é como um saco de pena, joga em cima da montanha, uma pena cai aqui, outra lá, e ninguém consegue mudar, todas as penas, né meus filhos, vamos adiante, e qual é a outra pergunta? Ivan Terril, Inri, a paz entre árabes, e judeus, será enfim, consumada, antes da eclosão nuclear? É um sonho, de todos nós, inclusive meu, mas infelizmente, é uma utopia, infelizmente, é uma utopia, infelizmente, é um sonho meu, de todas as pessoas, que amam a paz, mas, as pessoas, que raciocinam, os estudiosos, das ciências, jurídicas internacionais, os conhecedores da lei, das leis terrenais, os conhecedores, das legislações, de outros países, sabem, que infelizmente, é, uma, uma, utopia, eu sou o primeiro, a responder, se me perguntarem, eu gostaria tanto, de ver os judeus, como aqui no Brasil, eles são vizinhos, e se relacionam bem, com os palestinos, não importa, com os árabes, como seria bom, que eles conseguissem, viver assim lá também, mas, essas razões, intraduzíveis, razões, ocultas, que impedem, que lá eles sejam, inclusive, razões, logísticas, razões, estratégicas, razões, irreversíveis, que impedem, os de manter, de viver, em paz, né, então, por enquanto, não posso, quando eu vou, repito, eu vou falar, durante três horas, sem interrupção, só respondendo, daí sim, e para a nação toda ver, aí tudo vai mudar, né, quando chegar essa hora, esse dia, o plebiscito vai ser lançado, a petição do plebiscito, por esses dias, ainda nesse mês, agora, daí, que o povo decide, pode levar até um ano, não sei, aí o povo que vai decidir, vai ser lançado, publicamente, o plebiscito, o povo vai decidir, sequer, não que eu fale, durante três horas, em rede nacional, sem ser interrompido, exceto por jornalistas, que me questionarão, Paulinho Ravardi, Inri, minha genitora tem muito medo de inveja, a inveja é mal para o invejoso, ou para quem está sendo invejado, gostaria que o mestre explicasse, obrigado, A inveja é uma moeda nefata de duas faces, é uma rota de duas mãos, ela faz mal para o invejoso, e faz mal para o invejado, para o invejoso, porque ele fica patinando, eternamente, no mesmo tempo, ele não consegue melhorar a vida social dele, se ele está precisando de emprego, não consegue arranjar, se ele está precisando deixar de pagar lugar, não consegue, se ele precisa comprar uma casa, enfim, porque ele inveja os que tem as coisas, daí ele fica patinando, agora faz mal para os que ele inveja, desde que eles aceitem se relacionar com ele, porque ele emite uns fluidos negativos, onde ele vai, onde ele encontra, digamos que uma pessoa tem um amigo invejoso, aí o amigo fica olhando para as coisas que ele tem, amigo entre aspas, fica dizendo, olha só, eu que podia ser assim, eu que podia ter isso, ter aquilo, aquilo ele vai criando uma energia negativa no ambiente, então se ele não souber se desembaraçar, se livrar da companhia do invejoso, ele acaba sendo prejudicado sim, e tendo decepções amargas no decorrer do tempo, se ele ficar sempre perdoado, mesmo quando ele vê que o amigo está meio assim, e ele deixa passar, lá da frente ele vai ter que pagar sim, por não ter usado a inteligência, porque tem uns sinais, vai se percebendo quando a pessoa está com inveja de outra, então é a hora se puder, agora existem pessoas que não conseguem se livrar do invejoso, porque ou ele é vizinho, ou ele trabalha na mesma sala de escritório, e os dois estão no mesmo nível hierárquico, coisa assim, daí complica, e só pedir ao pai, ele sim ajuda, pede ao pai, aí a remoção será feita, ou te dá para ti, a ascensão profissional, para tu sair de perto do invejoso, ou o senhor poderoso, onipresente, remove o entulho de perto de ti, aí só Deus sabe como isso acontece, mas então sempre é desagradável, é perigoso, a inveja mata, até mata, um olhar de inveja, prejudica muito as pessoas, só quem se escapa, aqueles que estão seguros, constantemente pensando no altíssimo, pensando na simbiose com o altíssimo, porque daí, contra Deus, ninguém pode, se uma pessoa, alguma praga para ti, e tu não deve nada, e tu diz assim, não, o senhor, me protege, não pode acontecer isso comigo, que o senhor não vai me dar, não pega a praga, tu ficarás tranquilo, sereno, porque tu não deve nada, e a pessoa invejosa, arrumou a praga para ti, vai sobrar tudo para ela, ela vai piorar ainda mais a situação dela, eu testemunhei isso, longos anos, 42 anos de vida pública, eu testemunhei isso, sempre, que a justiça divina resplandece na terra, mas tu viola uma lei, tu viola uma regra, e daí, tu pode esperar que o castigo venha, pode demorar, quanto mais demorar, pior para ti, melhor que venha logo, peça logo ao pai que venha o castigo logo, a punição da mãe natureza, da lei, quanto mais demorar, maior ele vai criando corpo, o delito, que transformar-se, transformar-se em castigo, bom, que vai? pessoal, vamos para um breve intervalo, mas já voltamos, voltamos pessoal, a próxima pergunta é de Compus Sognatus, mestre, o senhor é patriota? o que pensa sobre o patriotismo? escuta, eu vou querer que tu repeta em seguida essa pergunta, porque eu tenho que falar uma coisa, que eu negligenciei anteriormente, no que concerne a astrologia, eu tenho que falar uma coisa, muito importante, que eu falei, de um lado, que se você vê no seu horóscopo, que hoje você está propenso ao acidente, você sofre, então eu queria explicar também, que se você vê no horóscopo, que todo o segredo está na mente, o poder da mente, se você vê no seu horóscopo, que hoje é bom para fazer negócio, então daí, claro que tu vai fazer poucos negócios naquele dia, a partir do momento que tu crês naquilo que está escrito, aí quando projetou na tua cabeça, tu leu, signos de peixes, hoje é bom para fazer negócio, comércio e tal, pronto, tu vai para o escritório, todo contente, para o balcão do negócio, onde tu vai, e vai, porque tu acreditou naquilo que está escrito, então o ideal seria acreditar só quando é positivo, e não acreditar quando é negativo, então por isso que eu disse, que o pensamento, ou um ato positivo, atenua e anula qualquer influência desfavorável, então, porque quando eu falo do horóscopo do jornal, imagine só, um sim tem 12 dias, 12 graus, dividido em 10, graus para cada decanato, imagina só como é que vai num horóscopo ali, dizer o que vai acontecer com todos os 3 decanatos, para quem nasceu de 1º, de 2º, de 3º, de 4º, não daria, então é o poder da mente, a mente captou, aceitou, aprovou, recebeu, produziu, só isso que eu disse para cá, agora sim, vou responder para a minha pergunta, compis ou que natos, mestre, o senhor é patriota? o que pensa sobre o patriotismo? Eu, sou universal, eu amo a terra que Deus me deu como pátria, vivi muitos anos como apátrida, até que o poder judiciário, do meu país, do país que Deus me deu como pátria, finalmente reconheceu, no ano 2000, meu nome, como índice de Cristo, minha identidade, senão ficaria apátrida para sempre, porque a coisa mais importante do indivíduo é o nome, se não reconhecia o meu nome, preferia não ter pátria, mas finalmente, inspirados por Deus, os desembargadores do Egredo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no dia 24 de outubro do ano 2000, reconheceram oficialmente o meu nome, daí passei a ter nacionalidade de novo, durante 15 anos, sobrepujando um processo de falsidade de olor na Justiça Federal, eu fiquei sem pátria, eu era apátrida, e agora, sim, nasci no Brasil, reencarnei no Brasil, numa pequena aldeia, lá no interior de São Catarino, chamada Indaila, então, sim, a minha nacionalidade é brasileiro, dizem que Deus é brasileiro, mas o filho dele reencarnou aqui, Deus é universal e eu também sou, só que meu corpo é daqui, então minha identidade é reconhecida principalmente, a princípio, aqui, para depois o mundo, então eu não posso, eu não consigo, como é que eu posso dizer, eu sou patriota, que eu sou nacionalista, eu não sou nacionalista, eu sou universal, agora eu amo o Brasil, e recomendo, exorto aos filhos dessa terra, que por amor à terra, vivam dentro da lei, por amor à terra, procuram, na medida do possível, cumprir as determinações cívicas, as legislações em que pese muitas leis estarem calucas, ou serem obsoletas, arcaicas, mas enfim, dentro do possível, inspirados por Deus, e aí outra coisa, nunca se esqueçam, que ninguém consegue chegar ao poder, sem a anuência do Altíssimo, então quem estiver no poder, o bom senso manda, que se curve, que se aceite o governante, porque ninguém consegue ser eleito, a nenhum posto, sem a anuência do Altíssimo, uma vez eu falei isso, lá em Belém do Pará, houve uma xingação bem grande, no tempo o governador, o presidente da República, era o Figueiredo, e eu entendi, mas me xingaram, porque eu disse que, quando me perguntaram, o que eu pensava, eu disse, olha, para que ele não faça as coisas, fora da lei, e aí um fanático disse assim, então olha que ele, mandou nós orar, para o presidente, claro, porque já que ele está lá, está com o poder, ele foi eleito, no caso, o Figueiredo foi, entre aspas, eleito, mas o povo aqui, agora o governo foi eleito, então já que ele foi eleito, não tem outra solução, se não pedir ao pai, que o abençoe, que o inspire, para ele governar, da maneira melhor possível, seja ele o presidente, ou a presidente, como é agora, no caso do Brasil, mas pedir ao pai, é isso que tem que fazer, que inspire a presidente, para que ela faça o melhor governo, assim como, inclusive, eu peço ao pai, que inspire o governador, aqui do Distrito Federal, até para ele asfaltar minha rua, claro, porque não, espero que um dia desse, ele mande aí, um caminhão de asfalto, que quando vem a chuva, dá uma marceira muito grande, e quando, esse tempo de checa, dá uma poeira muito grande, eu já falei, até nacionalmente, uma hora dessa ele vai, estou esperando, uma hora dessa ele manda, assim, fazer um levantamento, aqui, vê aqui, quando vem os jornalistas estrangeiros, ficam assim, meio olhando, aqui é Brasília, ele diz que é Nova Jerusalém, e agora, olha só, que não tem nem asfalto, na frente da casa dele, é, isso é uma questão de tempo, uma hora dessa, algum amigo dele, vai falar para ele, e ele vai dizer, é melhor, vamos asfalto, está lá para evitar, que os jornalistas fiquem, eles falam na boca pequena, mas falam, então, até que falam na boca grande, nunca se sabe, só Deus que sabe, tenho Deus a minha paz. Aninha, como faço para ser discípulo? Para ser discípulo? A minha é de menoridade? Talvez. Primeiro, para ser discípulo, o discípulo tem que ser escolhido pelo Altíssimo, mas, o caminho é conhecer, a minha biografia, as leis que eu ensino, que está tudo na internet, tem mais de 300 perguntas respondidas na internet, ultimamente eu recebo muitas perguntas como esta, então, tem gente que pensa, ah, eu vou lá, não, eu não pego ninguém a laço, para se tornar discípulo, tem que passar por uma rigorosa prova, uma rigorosa prova preparatória, tem que se tornar primeiro neófito, ou neófita, que quer dizer, estudioso da lei do Senhor, depois se tornar aspirante, depois de ser aspirante, aí quando o Senhor permite, quando está preparado, aí se torna discípulo, entende? é uma questão de escolha do Pai, eu não escolhi meus discípulos, nunca pude escolher meus discípulos, nem pretendo, prefiro que o Senhor escolhe, assim eles têm autoridade para falar, assim quando eles falam de mim, eles têm segurança, e a outra coisa, os meus discípulos são voluntários, nem um deles demanda remuneração, o reino de Deus é um reino magnético de energias e sutilezas, e sinais, então no reino de Deus, os integrantes do reino de Deus, os príncipes do reino de Deus, os que integram o reino de Deus, não são remunerados, são movidos pelo ímpeto do ideal de servir ao Criador Supremo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quem sou, quem vai ser meu discípulo se não sabe quem sou, então se Deus mostra quem sou, eu primeiro passo, aí a pessoa vê, opa, aí vem a perna, e eu sinto, quando a pessoa chega, que a primeira vez que eu coloco a mão na cabeça dela, a glândula pineal, eu percebo se ela sabe quem sou ou não, que quando não sabe, não pulsa a glândula pineal, e quando sabe, ela pulsa, então começa por aí, aí a bênção pega, e o restante vai para crescer, explicar isso, não quero desanimar ninguém, não quero, mas só quero ser sincero, franco, claro, é que muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta, e quero que saibam, que é, ser discípulo significa ser corajoso, ter caráter firme, forte, resistir, as investidas, dos espíritos de baixas esferas, como se diz em espanhol, de los espíritos, de las nieblas, então tem que estar preparado, aí pronto, tiver esse perfil, tem que ser de maioridade, e aí por diante, tem em todos, a minha paz, pedra no sapato, Inri, o Armagedon, chegará nessa sua atual vida? é santo, pedra no sapato, não é isso, ainda bem que eu não uso sapato, não é? é um sandal, meus filhos, é o seguinte, eu estou aqui, para cumprir uma profecia, e na profecia, que se cumpre através de mim aqui, está previsto o apocalipse, tudo o que podeis imaginar, inclusive para aqueles que dizeram, que eu seja piado amanhã, do planeta Terra, quero que saibam, que meu pai deixou claro, está escrito há dois mil anos, que quando a humanidade toda, me conhecer, me ver pela mídia, quando todo o olho me ver, como está previsto no apocalipse, que todo o olho me verá, estarei com o cabelo branco, da cor da neve, está em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, então é claro, que eu estarei participando, ativamente, estarei aqui, nas próximas décadas, segundo o Senhor me falou, me mostrou, quando essas coisas acontecerão, não quero, não tenho muito gosto não, não é muito bom estar aqui, vendo as coisas como eu vejo, mas eu estou aqui, por ordem do Pai, estou aqui para cumprir a vontade, dele, é que não é agradável, não sou sincero em dizer, não é agradável ver as coisas, que estão para vir, e ver as crianças, desorientadas, abandonadas, enfim, não é agradável, ver uma criança de 10 anos, se suicidar, depois de atirar na professora, é muito triste isso, muito triste, mas faz parte, do que está previsto há milênios, que quando, há dois mil anos atrás, eu disse, quando eu caminhava, em direção ao Calvário, que eu vi as mulheres, batendo no peito, chorando, se as mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas, para os vossos filhos, porque chegará o dia, em que bem-aventurados, serão as estereis, ai das grávidas, ai das que amamentarem, naqueles dias, são estes dias atuais, meus filhos, estes dias eu vi, de novo, uma mulher, ter que jogar a criança, no rio, no vaso sanitário, sei lá, eu vi pela mídia, fiquei triste, uma mulher, não, uma menina, que ficou grávida, nem sabia, e depois ela confessou, que ela foi estuprada, todas essas barbaridades, que eu vejo ai, não é agradável, mas eu estou aqui, para servir, eu sou, uma última esperança, um conforto, uma última luz, no fim do túnel, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão descontentes, com o sistema, com a realidade atual, eu sou a última esperança, que Deus mandou aqui na terra, claro que nem, todos os falsos provérbios, dizem que ele sabe, só que eu sou, porque eu sou sincero, puro, não possuo bens materiais, nunca possuirei, nada contra, quero que o Senhor abençoe, todos os que me ouvem, e todos os que me assessoram, me atendem, com abundância, só que eu nunca vou possuir bens materiais, até é necessário que assim seja, para que ninguém pense, que eu tenho algum interesse, alguma coisa, então, porque eu não possuo bens materiais, não ambiciono ter, podem olhar para os meus olhos, e sentir que eu sou sincero, e que eu vos amo, mesmo, contra orgidas por seres humanos, eu vos amo, amo na luz do meu Pai, que em mim, todas as criaturas, que se movem sobre a terra, tenham todos a minha paz. Austra Lopitecus, Henri, você acredita em mitologia grega, aqueles deuses e tal? Ora, o título já diz tudo, né? Mitologia, eu sei que existe as estátuas, eu sei que adoraram as estátuas, e alguns adoram até hoje, até o Imperador Constantino, aproveitou essa mitologia toda, para paganizar o que sobrou da minha igreja antiga, que nos primórdios se chamava Seita do Nazareno. Então, a mitologia é uma realidade, que existe, só que o nome dela já diz tudo, é mitologia, não existe perigo de engano, existe, engana-se quem quer, que o mito é uma coisa, e a realidade é outra. Então, o mito da Virgem Santíssima, Sibeli, que é a Rainha do Céu e da Terra, que fazia uma procissão em muito ano da minha crucificação lá em Roma. Isso é um mito. O Horus, o filho da... Sibeli ou da Ísis? O Horus é o filho da Ísis. Da Ísis. Da Ísis. Então, pronto. O Osíris foi para o céu de carne osso. De novo, mitologia. E o Horus era o filho da Ísis, que desfilava como Rainha do Céu e da Terra, em Roma, muito antes da minha crucificação. Então, esses mitos sempre existiram, e tem pessoas que precisam, que carecem de mito, porque aquelas pessoas que não conseguem vislumbrar o infinito, ao olhar para o além, elas precisam de um objeto para adorar. Seja uma estátua, uma pedra. Conhece uma religião aí no Brasil, que eles adoram um ponto marcado em uma parede, assim? É, um ponto. Foi marcado aí, eles ficam lá fazendo reverência para aquele ponto, assim, vem lá no ponto e faz... É, por acaso, eles chamam-se messiânica. Entende? Uh, tem? Uma faz a reverência, todo um cordão pendurado no pescoço, que dizem que é o relicário, com o qual administram energias. Enfim, é uma religião de elite, hein? A maioria das que frequentam a religião... Eu conheci um bispo dessa religião, esse tempo lá em São Paulo, até me convidou para visitá-lo, aqui e tudo. Convidaram para visitar-me também. Eu não posso ir, porque vocês sabem minhas razões, meus motivos, né? Então, existe, a mitologia existe aqui no Brasil, em todo lugar. Os que adoram a estátua, enfim, não adoramos a estátua, apenas nós lembramos como se fosse a nossa mãe, como se fosse o retardo da nossa mãe. Adora ou não adora? Se se ajoelha dentro da estátua, está adorando a estátua, sim. E o que disse o Senhor sobre a adoração? Disse o Senhor, Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós de imagem de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores carregar-se-ão de frutos. Comereis o vosso pão da sociedade e habitareis na vossa terra sem temor. Se, porém, não ouvir desandardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós e, com furor inimigo, visitar-vos-ei prontamente com indigência e vos castigarei com sete pragas por causa dos vossos pecados até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruireis vossos altos e quebrarei as vossas estátuas. Vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos e a minha alma vos abobinará, disse o Senhor. Levítico 26. Então é muito mais longo o trecho. Só quero explicar o seguinte, quando ele diz visitar-vos-ei prontamente com indigência, com furor inimigo, ele está dando a interpretar a lei. Porque Deus não desce das culminâncias do poder dele para castigar ninguém. E se ele está dando a oportunidade a todos de ouvirem, de perceberem como é que funciona a lei. Se ele disse até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas, hoje com grande pesar eu vejo mães vendendo os filhos. Não estão comendo diretamente a carne das crianças, mas estão vendendo as crianças para dali extrair o sumo para nutrir as outras crianças que são animais ou ainda não estão na hora de ser vendidas. É coisa horrível que eu vejo porque não levaram em conta os preceitos à lei de Deus. Então, quer dizer, não é ele que quer deixar bem claro que é força de expressão porque nas Sagradas Escrituras não houve tempo para colocar a coisa com detalhes. Então, é tudo direto. Bem direto. Mas as coisas estão ali bem claras para quem quiser entender. Então, adorar estátua é virar as costas para Deus. E por que o Senhor disse que é pecado adorar estátua? Por que é pecado adorar estátua? Porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. E como ele é onipresente, quando qualquer indivíduo por burrice, por ignorância, por idiotice, enfim, por que não importa o que? Se ajoelha dentro da estátua, está prepotentemente por ignorância querendo que Deus se ajoelhe dentro da estátua. Deus, porque ele é onipresente. Ele vivifica cada célula do corpo e cada partícula do sangue, de cada um. Então, logo, quando alguém se ajoelha dentro da estátua, mesmo que por ignorância, claro que a majestosa presença do Senhor sai. Fica só o indivíduo ali ajoelhando dentro da estátua. Por isso ele fica pouco tempo, porque depois o Senhor não ajoelha-se dentro da estátua. Depois ele volta a ser vivificado pela sublime e gloriosa presença do Altíssimo. É isso, meus filhos. Por isso que é melhor não adorar a estátua. Por isso que é melhor ir no quarto, fechar a porta, se ajoelhar diante dele. Se tu não podes ver ele, mire o infinito. Isso basta. Tu não precisa ver. Basta que tu olhe em direção ao infinito com os olhos abertos e não como se fala sobre ele e os ensinaram. E tu vais perceber a simbiose com ele e serás agraciado com as bênçãos do Pai. Olha a pergunta. Paulinho Ravardi, Inri, uma oração de uma criança é mais eficiente que é a oração ou petição a Deus de um adulto? É possível sim. É possível ser mais eficiente porque se a criança faz o pedido, ora na inocência dela, ela ora com todas as células do corpo dela que ela entrega-se mais do que o adulto para o Pai, ela é mais rapidamente atendida. Porque se alguém ora ao Pai pensando em outras coisas, na hora que está orando, ela não pode atingir o infinito. Ela não pode estabelecer a simbiose com o Pai. Então, a criança, em geral, hoje em dia as crianças cada vez perdem a inocência mais cedo. Mas se ela ainda for inocente, não tiver pensamentos negativos a invadir em seu cérebro, na hora que ela está orando, ela pode mais facilmente atingir o infinito. Quando me chamava Jesus, eu disse, peça e se vos dará. Busque e encontrareis. Bate e abrisse e vos há. Porque todo aquele que pede e recebe, que busca e encontra, e que bate e abrisse há. Mas claro que também se pedires o mal para ti, ele virá. Cuidado. Não diga, eu quero, não, quero que me aconteça. Nunca fale nenhuma bobagem, para depois não ter que arcar com as consequências. Porque eu já vi pessoas dizer assim, eu quero que me aconteça isso. Tem uns que dizem, eu quero que um raio caia em cima, de mim isso eu não estou mentindo. E está mentindo. Não pode cair na caló, mas pode cair lá na frente o raio. Quando ele não espera. Então é melhor nunca para respaldar, para ratificar uma mentira, mexer com as hostes celestiais. Então a criança sim pode, mas o adulto, porque pode purificar o coração, o adulto pensando no Altíssimo, por mais pecador que seja, e alcançar uma bênção do Pai. Acabou? Pediu ao Pai a bênção. Chegou um último, chegou um último. Eu entrego essa última pergunta, vamos para fechar. O restante que vier, responde quarta-feira. Sérgio, Henri, na Bíblia fala que trabalhar no sábado estará fazendo abominação, e deve ser morto. O que achas disso? Bem, na ocasião que foi escrito isso na Bíblia, os judeus estavam ainda perengrinando como nômades, né? Então, efetivamente, o dia de sábado é sagrado, o dia do Senhor, mas quem viola o sábado, ninguém precisa sair dando tiro em quem viola o sábado. Ninguém precisa matar quem viola o sábado. Que o castigo inerente é o pecado. Se a pessoa viola o sábado consciente que o sábado é o dia do Senhor, o castigo dela vem pelo desprezo do Senhor. Mas se ela viola o sábado sem saber, então ela tem a proteção da capa da ignorância. Porque ela foi enganada, porque o Constantino mudou o sábado para domingo. Ela não tem culpa de crer no que o Constantino mandou falar em meu nome, né? Eu estou falando que o Senhor é sábado. Agora, isso de matar quem viola o sábado, é porque naqueles tempos como eles estavam como nómades, dependendo mais do que nunca da proteção divina, se já viviam como nómades mesmo, para que trabalhar no sábado? Por que não deixar o sábado para o Senhor? E assim como também naqueles tempos que está no Levítico, está lá previsto que deve-se apedrejar até a morte o homem que tiveram uma relação carnal com outro homem. Mas não está previsto lá, porque quando o homem fazesse uma coisa que fosse visto, é claro, que era um espetáculo negativo para quem caminhava um agrupamento de pessoas. Mas não está escrito que se ele estivesse sozinho lá em outro lugar, não, está escrito que também apedrejasse a adúltera. Ou seja, sempre aqueles que fossem flagrados violando as regras, né? Então, até porque, na minha ótica, mesmo os heterossexuais, se forem fazer a coisa em público, alguma punição devem ter. Porque se coisa de quatro paredes, né? Eu não pratico sexo, mas falo isso pelos que praticam, que devem fazer as coisas, o relacionamento deles, sempre o mais reservado possível. Hoje em dia está um caos. Hoje em dia a gente vê coisas, eu já vi coisas que nunca imaginei que ia haver. Hoje mesmo me mostraram uma coisa aí que eu fiquei assim, abismado, assim, eu digo, tudo bem, é, contemporaneidade, né? É, me mostraram uma coisa aí, deveras, absurda, né? Tudo bem, caramba, eu não comecei o santo bicho temperado do jeito que quiser. Eu, nada a declarar, tá? É, como disse aquele gaúcho quando saiu do táxi, que ele caiu e o taxista veio e sopor ele, escuta, posso ajudar alguma coisa? Eu já te paguei ou não paguei? Paguei, então cada um desce do táxi como quiser, assim também, segundo a lenda, cada um come sanduíche temperado do jeito que quiser. Isso é uma coisa que eu vi na internet hoje que eu não quero nem saber. Deus me livre, e deu para ela a benção então, finalmente, né? Vocês ficam rindo, mas é sério, o mundo está feio. O mundo está muito feio, os sinais cada vez são mais evidentes de que abriram o curral. Abriram o curral e os porcos são solitos e fazem o que quiserem, né? Cada um come lavar se quiser, enfim, é um caos. A sociedade hoje em dia ela se apresenta assim, ela deixa sinais do caos da relação entre os seres humanos. Outro dia me mostraram uma outra coisa lá em Vitória, que eu disse, vem me trai, diz, olha senhor, está aí para eu, eu tenho que estar informado das coisas que aparecem na net, Fernando, quando eu estou na net? Então eu tenho que estar informado porque se um jornalista me pergunta, tem que saber eu não posso dizer que eu sou ignorante, tem coisas que eu não consigo ver mesmo, tem filmes que eu não assisti que eles me perguntam e eu ainda não vi, né? Bom, pediu pai a bênção, é, é porque ele pensou em fazer perguntas longas, entrevistas longas comigo e eu tenho que estar informado. Todos aqueles que estão em suas casas, onde for, que precisam de uma bênção, esse é o momento que eu vou invocar o senhor com todas as minhas forças, com as minhas células, meu sangue, para que ele abençoe aqueles que estão precisando. Não é brincadeira, é coisa muito séria a hora que invoca o senhor. Eu posso até fazer, participar de alguma brincadeira, ou morto, mas tem que saber distinguir a hora que a coisa é séria. é porque ele me viu andando eventualmente em moto, e estava vindo e não brincando. Não, estava em moto e agora estou pedindo ao pai a bênção. Compreende a diferença? É isto. Agora, eu vou invocar o senhor. Ó pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis tu lo descobre, sovrem, tudo bem, abençoem teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó pai, que a paz seja com todos meus filhos, até sábado e até sempre. Bom, pessoal, não esqueçam que quarta-feira tem programa de variedades. Boa noite. 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 Boa noite.